Candidato Sarto, ambos têm dois minutos e meio. Há poucos dias nós tivemos uma quase tragédia, quando o teto de um equipamento de saúde, o Frotina Messegiana, caiu. E o candidato Sarto, ele tinha reformado esse equipamento. Fortaleza não tem médicos no seu 132 postos de saúde, não tem remédios. Eu pergunto, candidato Sarto, o que é que você diz sobre a saúde de Fortaleza? Quais são suas propostas para a saúde de Fortaleza? Bom, o candidato Leitão esquece que o ocorrido foi na parte antiga que não foi reformada. Nós não fizemos o Frotina Messegiana do zero. Nós construímos o Gonzaguinha do Zé Walter do zero e o Gonzaguinha de Messegiana. Agora eu vou te dizer, Leitão, o que nós estamos fazendo aqui em Fortaleza? Já entreguei três hospitais, entreguei 24 novos postos de saúde. E eu vou te perguntar uma coisa, vocês do governo do Estado, do governo do PT, aliás, você agora é cristão novo do PT, recém-convertido ao petismo, sem qualquer cacuete, não sabe nem dizer, companheiros e companheiras. Quero lhe perguntar, por que vocês não botam para funcionar aquele hospital da UES, que tem 680 leitos e está parado há um ano e oito meses? Falta vontade política ou competência? É porque o prefeito, como ele não é gestor, ele abandonou a cidade, ele não conhece, ele não sabe o que é gestão. O hospital da UES, com 680 leitos, será o maior hospital aqui do Ceará e um dos maiores do Nordeste. Será entregue nos próximos meses, será entregue o candidato Sartre. Ele não respondeu quando vai entregar, porque esse hospital está parado há um ano e oito meses e não tem sequer previsão de entrega. Então, candidato, me diga além disso, quando é que vocês vão entregar o hospital da UES funcionando e quando é que vocês vão voltar para funcionar as cirurgias do HGF? Haja vista que a população no interior do Estado todinha, metade dela, vem para cá para o IJF. Quando é que vocês vão voltar atendendo o HGF? Candidato Sartre, eu lhe fiz uma pergunta. O que é que o senhor acha da saúde de Fortaleza? Quais são as suas propostas? Candidato, o senhor é médico, candidato. O senhor passou quase quatro anos, candidato. O senhor fechou três emergências de Gonzaguinhas. O senhor fechou um hospital Nossa Senhora da Conceição, lá no Conjunto Ceará, que eu vou entregar de volta para a população, candidato. Candidato, me responda. Quais são as suas propostas para a saúde de Fortaleza? Bom, primeiro, não é verdade que eu fechei o Hospital Nossa Senhora da Conceição, lá do Conjunto Ceará, nem emergências. Eu vou te contar, Leitão, porque tu não anda em Fortaleza. Se eu te colocar lá no Jagatá, tu não sabe nem onde é. E te tirar o celular, tu não volta para casa. Eu entreguei três novos hospitais. O Gonzaguinha do Zé Valter, o Frotinha de Messejana e o Gonzaguinha de Messejana. Eu construí 24 novos postos de saúde. Nós estamos entregando pela primeira vez medicamento em casa com o tuc-tuc dos remédios. E agora nós vamos reduzir as filas de cirurgia. Agora me diga uma coisa, quem é que você acha, você que está nos assistindo aí, nos escutando, que pode fazer mais? A gestão que entregou 24 postos de saúde ou a gestão do partido novo, o partido dele, o PT, que quando estava em Fortaleza durante oito anos, construiu um único posto de saúde. Quem é que tem moral para falar em saúde? É quem construiu 24 postos de saúde, candidato? Ou quem construiu um, como foi o seu partido, quando esteve à frente da prefeitura? O senhor, como arauto da moralidade, o candidato Sarto, o senhor não está bem. O senhor mora no Eusébio, não conhece Fortaleza, não conhece a realidade do paizinho, da mãezinha, do trabalhador, da trabalhadora, que vai no posto de saúde, atrás de um médico, atrás de um remédio e não encontra. Essa é a realidade. Eu vou mudar essa realidade. Eu vou ampliar os horários de atendimento, criando o terceiro turno até as 21 horas, que o prefeito, infelizmente, ele não tenha sensibilidade, que ele não mora aqui, ele mora no Eusébio. Eu vou, eu irei criar o cartão Saúde Mais Fácil, um convênio com as clínicas populares, fortalecendo o sistema único de saúde. Assim como o governador Helmano fez quase 60 mil cirurgias, eu irei resolver o problema de cirurgias aqui em Fortaleza, integrado com o governador Helmano, integrado com o governo federal. É dessa forma, é com parceria. Bom, é mentira que eu moro no Eusébio. Aliás, eu moro, eles sabem onde eu moro, porque ele foi diversas vezes lá bajular, me bajular para sempre. Tempo encerrado, candidato. Candidato Evandro, você pode continuar. O candidato, o candidato Sarto, que só cai nas pesquisas, ele está desestabilizado. Candidato, vamos respeitar a população fortalecente. Apresente propostas, faça como eu estou fazendo, apresentando propostas para a saúde, candidato. É isso que a população quer. É isso que os nossos... E aí E aí